Hã! Poderíamos nos livrar desta parede e colocar aqui um suporte perfeito. Ou... ou aqui, em vez dessa prateleira. Sammy, pare! O que há de errado com você? Oi! Você lembra de ter medido que não podemos ter peixes porque não há lugar para um aquário? Então eu inventei um plano. Se quebrarmos a parede... Pare, pare, Sammy. Espere um momento, não vamos quebrar nada. Mas, Sue, os peixes são tão bonitos! A parede também! Se você quer muito isso, posso te mostrar como fazer um aquário temporário. Por que temporário? Ou... porque nós vamos comê-lo! Ok. Sammy? Estou aqui, Sue! Onde está o tanque do peixe? Em nenhum lugar ainda. Mas vamos fazer um maravilhoso bolo jelly cake com um aquário dentro. Oi, pessoal! Olá! Estou morrendo de vontade de experimentar. Espere um pouco e nosso bolo vai te animar. Ah, ok! Amigos, vocês podem usar sua receita favorita de pão de ló de chocolate ou simplesmente uma mistura de bolo em caixa. Parece que cozinhar é um tipo de meditação pra você, né, Sue? Na verdade, é. É como criar uma peça de arte realmente saborosa. Em paz e sossego. E não pensar em mais nada. Aqui vamos nós. E mais uma camada. Vejam isso, amigos! Se quisermos ver o peixe na água, devemos usar um monte de gelatina. Não se esqueçam de segurar tudo. Não deve haver vazamentos. Está certo, Sammy. Aí vamos nós. Fantástico! Agora tudo está seguro e autossuficiente. Então, o Chef Sam está pronto pra trabalhar. Ah, é mesmo? Você sabe como transformar isso em uma mousse? Vamos acrescentar um pouco de corante verde alimentar. É uma ótima ideia. Ups! Ups! Agora precisamos simplesmente fazer a mistura. Certo, Sammy. Pessoal, isso é uma mistura de leite, gelatina, açúcar e baunilha. Que nós aquecemos e depois esfriamos um pouco. Quando batida, ela se torna realmente fofa. Peçam a um adulto para ajudá-los com a batedeira. E é assim que nossa mousse deve ser vista nesta fase. Vai assentar um pouco mais tarde e não vai ser assim tão escorrido. É assim que vocês devem fazer. Su, você pode lidar com isso sem mim por enquanto? Eu preciso de uma soneca. Só se for uma soneca pequena, cabeça dorminhoca. Enquanto Sammy estiver fora, vamos fazer uma gelatina de algas. Acho que temos tempo suficiente pra isso. Vamos despejar o pó gelatinoso em água quente. E depois misturar, misturar, misturar bem. Assim. Até que o pó esteja completamente dissolvido. Perfeito. E claro, vamos precisar de corante alimentar. Porque a água do aquário geralmente é um pouco esverdeada. Fantástico. Agora vamos agitar mais uma vez. Su, eu chequei. Está pronto. Oh, Sammy. Eu não esperava te ver aqui. Você dormiu bem? Não consegui dormir. Eu precisava ter certeza de que tudo está bem aqui. Não sei o que eu teria feito se você não estivesse aqui. Você provavelmente teria refeito alguns passos. Olhem só esse slime convencido. É importante começar com uma camada fina para que possamos colocar o coifish e decorações em cima. Precisamos deixar o bolo na geladeira para que ele acende um pouco. Não saiam daí, amigos. Aham! Não esperavam me ver aqui? Não se esqueçam de dar um like para este vídeo e nem de se inscrever em nosso canal. Eu já vi o processo de fabricação da gelatina e também fiz algumas. Mas usei leite em vez de água. Quando alguém diz decorações, o Sammy está sempre por perto. Uau! Mas o que vai ser? Que decoração é fácil de encontrar em cada aquário? Deixa eu pensar. Já sei! Os seixos! Aquelas pedrinhas. Oh, eu amo tantos enigmas! Eu quero que nossas pedrinhas sejam marmorosas. O que precisamos para isso? Primeiro vem a gelatina líquida, assim. E o próximo passo é o chocolate ao leite. Maravilhoso! Eu sei! E depois o chocolate amargo. Bingo, Sammy! Não me diga que temos que colocar na geladeira de novo. Eu não tenho tempo para isso. Está bem, senhor impaciente. Ush! Vamos ver. Tudo pronto. Hã? O quê? Eu perdi tudo? Aham! Pessoal, que pedrinhas maravilhosas temos aqui. Tão bonitas. Nada pessoal, mas eu acho que não parecem muito realistas. Você é tão difícil de agradar. Hã? O que é isso? Hum! É agradável e quente. E esse aqui? Oh! Está frio! Brrr! Agora vamos mergulhar. É simples. A água quente ajuda a suavizar as bordas. E a água fria ajuda a fixá-las. Agora estão realistas o suficiente para você? Pessoal, vejam essas pedrinhas. Parecem maneiras, certo? Sim, você fez um trabalho muito bom, Suzy. Obrigada, Sammy. E o que você vai dizer sobre o meu? Uau! Quando você conseguiu fazer isso? Eu sou era um profissional, afinal de contas. Estão prontos para pescar, amigos. Acabei de verificar. Os peixes Koi tem algumas marchas nas costas. Sem problemas. Podemos pintá-los facilmente. Eu adoro decorações. Eu adoro quando você é tão prestativo. Assim, pessoal. Com cuidado. Su, você não acha que o nosso aquário vai estar um pouco vazio só com peixes e pedrinhas? Parece que falta algo. Você tem alguma ideia? E as algas marinhas? Não tem aquário sem elas. Hum, onde estão os meus pequenos recipientes? Você quer dizer estes? Aham, obrigada. O que você fez? Vão ser só dois pedaços de gelatina agora. E as algas marinhas? Sammy, não entre em pânico. O que vamos fazer agora? Oh, meu tibidaba. Não estou me sentindo bem. Sammy, você é o rei do drama. Mais uma injeção vai consertar tudo. Oh, estou me sentindo muito melhor agora. Devidamente notado. Enquanto eu te acalmava, a gelatina se acalmou. Amigos, peçam ajuda de um adulto enquanto trabalham com a seringa. Ela pode ser muito afiada. Posso tentar isso também? Claro, Sammy. Mas tenha muito cuidado. Su, é um desastre. O que foi dessa vez, Sammy? É impossível tirar a gelatina. Tem certeza que tentou tudo? Veja, não funciona. Ah, é uma pena. Eu não sei como fazer funcionar. Se ao menos houvesse uma maneira... Uh! Uau! E você, não me disse? Quer tentar? Se você me ajudar? Claro, Sammy. Chegou a hora de montar o nosso bolo. Primeiro, vamos derramar um pouco de gelatina de frutas claras. Aí vamos nós. E antes que a sente, podemos colocar todos os detalhes. Não se esqueça da alga marinha. Como eu poderia? E esta vai aqui. Mais uma aqui. E qual que é os peixes, Su? Claro, Sammy. Eles estão vindo. Ótimo. Agora devemos esperar, porque a primeira camada precisa ser colocada. Ou todas as decorações irão pra cima. Por que não aceleramos o tempo? E o último passo. Precisamos derramar um pouco de gelatina transparente em cima novamente. Assim mesmo. Certifique-se de cobrir todas as decorações. Assim. Ótimo. Não querem esperar de novo. Por favor, Su. Está bem, Sammy. Vamos usar um pouco de magia desta vez. Assim está melhor. É um belo truque, Su. Mas temos que checar uma coisa. Ah, altura perfeita. E as algas marinhas parecem ótimas debaixo d'água. Pessoal, nosso bolo está quase pronto. Vamos remover tudo o que não precisamos mais. Vou pegar algumas ferramentas pra isso. A Suzy vai se surpreender. Uau! Acho que houve uma queda de folhas aqui. Agora vamos remover cuidadosamente a proteção plástica com palito de dente. Vamos tirar esse bolo. Enquanto a Suzy estiver ocupada, curtam este vídeo. Estamos na linha de chegada, pessoal. Tenham muito cuidado aqui. Tudo o que nos resta é decorar as bordas. Estou pronto para um teste de sabor. Acho que precisamos preparar um chá primeiro. E vocês podem conferir nosso bolo de aquário mais uma vez. Uau! É uma pena cortar esta beleza. Basta olhar para todos esses detalhes. Você mudou de ideia? Não vamos comer? Claro que vamos! É um aquário temporário. Aqui vamos nós. Cuidado com a faca, pessoal. Parece que você está cortando a água. Estou certo? Uau! Esse pedaço parece fantástico. Uau! Que lindo! Posso ter um também? Primeiro precisamos trazer as colheres e dizer tchau aos nossos espectadores. Tchau, pessoal! O Sammy! Obrigada por estarem conosco, amigos. Inscrevam-se em nosso canal. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto